Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima sexta-feira para vossos senhores. Sim, meus amigos, Milan Skrínia e Andréas Christensen são, sim, oportunidade de mercado. Vamos falar sobre esses dois. O Skrínia tá fora dos planos do cientista maluco Luiz Henrique. E o Christensen, rapaziada, tá rolando aquele modus operandi de, ó, amigo, vaza, entendeu? Vaza. E outra coisa, tem clube aí que tá precisando de liderança na zaga, hein? Tem clube aí que tá precisando de liderança na zaga. E vamos falar de Paulo Dybala. O Dybala, que fica na Roma, rejeitou o Pique Saudita, rejeitou a Liga dos Leiteiros, rejeitou a Liga dos Homem-Bomba, rejeitou o futebol semiprofissional. Ainda serve para o high-level europeu? Ainda serve o Dybala? O Dybala ainda seria útil? No Celtic, no Chelsea, no Sinti, no Arsenal? Vamos falar sobre isso? Rapaziada, muito disso tem a ver com a questão coletiva. Eu sempre bato desse ponto. Questão coletiva. Equilíbrio. Real Madrid empata com o Mallorca, quer que o Ancelotti vá na coletiva e fala? Faltou equilíbrio. Faltou balanço. E é isso, gente, que ganha taça hoje. 11 jogando por 11. Na estreia do Thiago Mota, todo mundo ficou muito impressionado. E eu até falei, rapaziada, até falei no pós-jogo. Não vamos levar muito para o céu, ainda é muito para o inferno. Mas você vê 11 correndo por 11. Quando o Thiago Mota vai na coletiva, o que ele elogia o Vlahovic? Com e off the ball. Com e sem a bola. O que me leva... Ok, ó. Esse vídeo que vai sair hoje para membros. Eu odeio ele. Eu sou o Messi Zete. Exclusivo para membros, belezinha? Lembrando, tá, gente? Tem a questão do meme do canal, mas é uma questão mais filosófica, tática, coletiva. Então vejam esse vídeo. Tá exclusivo para membros. Tem a opção aí pelo YouTube e também a opção via Pix na descrição, belezinha? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no Instagram. São valores anuais, tá, pelo Pix. Vamos lá, rapaziada. Scrinia, Danilo e Muki Elê estão fora da lista do Paris Saint-Germain, né? Decisão feita pelo Luiz Henrique. Não está nos planos. Scrinia. Christensen. O Christensen não está treinando hoje porque ele está com desconforto no tendão de Aquiles. Aí, ó. O Barça não está interessado em vender ele. Vamos lá, rapaziada. Um caso de cada vez. Vamos ao caso do Scrinia. Luiz Henrique, rapaziada. Luiz Henrique. A euro do Scrinia foi ruim? Não foi. Jogou muito, não foi, não? Quando o Scrinia sai da Itália, um ano atrás, ele era o melhor jogador da Itália. Defendendo a área, aquele on the box, dentro da área, ele era o melhor defensor da Itália. O xerife. Cara, se falar assim, ó. A Inter de Milão está acertando o retorno do Scrinia. Mano, para aeroporto lá na Itália. Para aeroporto. Agora, com a bola, o Scrinia não era nada especial. Mas ele não era bagre. O problema que o Luiz Henrique, ele quer que o zagueiro avance. Que o passe quebre linha. Que, tipo assim, o... Irmão. Ele quer a explosão. Não é o Scrinia. O Scrinia é um defensor de área. E o Scrinia também depende muito do companheiro dele. Bastoni. Arminha. Outra coisa. O Scrinia, por muitas vezes, era um zagueiro pela direita. Obviamente, o Scrinia não é um velocista. Mas também não é um cara lento. É aquele zagueiro que acha... Atalhos pelo campo. E é um líder também, o Scrinia. Vou até falar sobre isso. No vídeo separado do Chelsea. Eu estava vendo o Chelsea ontem. Alguns erros defensivos. Você vê, cara, que é muito posicionamento. Que é muito falta de liderança. É aquela coisa. É um cara que precisa acalmar muitos erros do Chelsea ontem. Era de um time muito afobado. Falta calma. Por isso que o Thiago Silva entrava. Opa. Entendeu? E o Scrinia te oferece isso. Um bom zagueiro. Bom na bola aérea. Um líder. Capitão. O problema do Scrinia. Olha isso aqui. Essa imoralidade aqui. Olha essa imoralidade aqui. 9 milhões de euros. Sem impostos. Celules, Bolsonaro e Zadades e Paulo Guedes. Aí vamos contar com impostos? Sim. 16 milhões de euros. É um salário imoral. Ah, BC, por que tão alto? Porque vamos lembrar, gente. O Scrinia não veio com o PSG pagando. Então, aquela coisa. Você defere esse dinheiro. Quando o pessoal fala assim. Ah, contratou de graça. Não é tão de graça, né? O dinheiro meio que vai pro jogador, entende? Mas o salário dele, ó. É 16 milhões de euros por ano. 300, ó. Por semana, 310 mil euros. É salário da Premier League de estrela. Entende? Por exemplo, o salário do Scrinia hoje é maior que o do Declan Rice. O Arsenal. Esse é o problema. Cara, esse salário aí, pra comprar o Scrinia, tem que ser Arábia Saudita. Se o PSG fizer ali um cambalacho com o Catar, pra Europa, ou ele baixa salário, ou o PSG empresta pagando uma parte. Só. Agora, ele é uma oportunidade. Pra principalmente times um pouco mais pragmáticos, é o Scrinia. E muita coisa serve também, ó. O Christensen. E o Christensen tem até o diferencial. Com a bola no pé, o Christensen é melhor do que o Scrinia. Só que o Scrinia é melhor defendendo a área, zagueirando, interceptando, combate. Mas o Christensen é muito bom com a bola no pé. Distribuindo o jogo. O problema do Christensen, de vez em quando ele tá com essas lesãozinhas pequenas. Mas são oportunidade de mercado. Principalmente o Christensen. Ó. Salário do Christensen já é bem mais acessível. Mas pra atual situação do Barcelona, você vê, o Christensen, por ano, ele ganha 9 milhões de euros. Ó. Sem impostos, deve ser 4 e uns quebrados. Ó. 4 e 300, ó. Sem impostos. É um salário bem mais acessível. Mas, ó. Ele ganha mais que Araújo. Ele ganha mais que Eric Garcia. Mais que Cubaci. Mais, cadê? E, ó. Com certeza, mais que o Indigo Martins. Cadê? Indigo Martins, ó. Não, o Indigo Martins ganha mais que o Christensen. Caraca, cara. Caraca, mano. Entende, ó. E o Barcelona já... Quando começa aquela notícia. Ah, que o Barcelona está aberto a negociar o Christensen. Vocês já sabem, né? Tá expulsando. O Christensen, eu acho que tem... Eu acho que o... O Christensen você tem que... Tem que pagar alguma coisa pro Barcelona. Não é um valor muito alto. Porque tem 28 anos, ó. Dois anos de contrato. O Skrini não tem condição de você pagar. Por causa do salário alto dele. O Christensen, o Barcelona... Sabe por quê? O Barcelona acredita que consegue algum valor pelo Christensen. Entende? Dá pra vender o Christensen. O valor de mercado... Ó, não dá pra levar muito a sério, tá, gente? Olha, mas... 39 milhões de euros. O Skrini, eu acho que vai ser mais ou menos nessa casa aqui também, eu acho. 33, ó. Mais ou menos nessa casa. Mas o Skrini é difícil trazer por causa do salário dele. O Christensen já dá pra trazer um valor. Acho que pro Christensen você teria que pagar. Ah, Bc, o valor justo. Dois anos de contrato, zagueiro. Dez, quinze milhões de euros. Dez, dez com bônus. Por aí, entendeu? Por aí, dez, dez fixos. Dez, quinze, por aí. Mais ou menos nessa casa aí, belezinha? Ó, e o Dybala, rapaziada? O Dybala ainda serve pro high level europeu? Vamos lembrar, gente. Tava muito perto e ele fica na Roma. Por que ele ficou na Roma? Rejeitando, ó. 75 milhões de euros. Paco, ó. Gente, lembrando, tá, gente? Aí é 75 milhões de euros. Limpos, tá? Celules, Bolsonaro, Isadaides e Paulo Guedes. Sem nada, meu amigo. É dele. É só ir lá no 24 Horas e sacar. Por que ele rejeitou? Teve um apelo da torcida Roma. A torcida Roma gosta muito dele. Obviamente, jogou bem, né? Produziu. A mulher dele não quis ir. Esse é um rumor muito forte na Itália. A mulher dele, a família dele não tava muito convencido de ir pra Rábio Saudita. Apesar que, meu amigo. Gente, não tem como, cara. Não tem como o cara ver um cheque desse aqui e não tremer. Não tem como, cara. Eu falo, né? Se eu ofereci 10% disso aí pra mim morar há dois anos lá, eu vou na hora. Adeu pique saudita? Eu vou na hora, by friend. 7 milhões de euros. Limpos de impostos pra mim morar há dois anos na Lábia Saudita? Eu ando no trânsito de camelo. Entende? Mas o Dybala ainda serve pra Roma? Serve, cara. O De Rossi ainda pode servir. O problema do Dybala é que ele é um pesadelo coletivo. Ele é um pesadelo coletivo. Principalmente porque você tem que colocar ele com o Dybala. Olha o jeito que ele armou. Zalewski, Pelegrini, Lefei, Cristante, Sulei. Tudo criando pro Dybala. E aqui, por exemplo. Muito em prova passada, você tinha o E-Sharawi correndo pelo Dybala. De prova passada, o De Rossi sacrificava muito o Cristante e o E-Sharawi. Na cabeça do De Rossi, ele acha que ganha mais um homem no ataque se eu tirar o Dybala. Ele acha que tem que sacrificar muito pra encaixar o Dybala e mais o 9. E você usar o Dybala como o 9 não dá muito certo. Entende? Principalmente na Itália. O Dybala, ele joga melhor do lado de um 9. Então precisa de alguns sacrifícios táticos o Dybala. Agora, o Dybala, cara. Eu acho que o Dybala funcionaria muito bem se você coloca o Dybala do lado de um Zirksi, do lado de um Nicolás Jackson, por incrível que pareça. Do lado de um Firmino. Pronto, de um 9 no perfil Firmino. Entende? Ele encaixa muito bem. Porque o Dybala, ele é a finalização. Se você abrir espaço pro Dybala finalizando, ele é muito bom. Ele é muito bom. O problema do Dybala, gente, não é talento. É permanecer saudável. Agora, em termos de finalização, o Dybala é... Cara, eu acho que se você pegar aqui... Eu não vi isso, gente. Posso até passar vergonha. Em termos de XD correspondido... E tem pra passada? Olha isso aqui, ó. 13 gols com 10 pontos. Esse aqui, ó. Pra você ver, ó. 10 pontos cuidadoso de XD. Ou seja, ele é o cara que supera. Pra efeito de comparação, ó. Pra você ver a finalização. Vamos pegar aqui o Nicolás Jackson. Jackson Nicolás. Temporada passada. Ele fez, ó. 14 gols. Mais o XD. 18.64. Quem o BC chamava do assassino sangue frio na grande área? Girassi. Vamos pegar aqui o Girassi Bundesliga. 28 gols. Olha o XD. 20.84. Por quê? Finalização. Lapada na rachada. Deu bobeira caixa. E o Dybala é isso, entendeu? Se aparecer pra ele, a chance dele guardar é muito alta. Obviamente vai errar, né, gente? Vai acertar 100%, né? Não existe. O Cristiano Ronaldo na Liga dos Camelos perde gol. Entende? Mas, obviamente, a chance do Cristiano Ronaldo converter é maior, né? E o Dybala é esse finalizador. Só que ele precisa de alguns sacrifícios táticos. E eu acho que na cabeça do De Rossi, ele não gostava muito de sacrificar muito o time pra jogar pro Lukaku e pro Dybala. E agora seria Doibic e Dybala. Aí a Roma via muito bem essa venda. Ia trazer dinheiro e limpar o salário do Dybala e talvez trazer um atacante mais móvel. Mas vamos ver. O Dybala ainda é muito útil. Mas o De Rossi precisa criar um coletivo pra ele. Se o De Rossi fizer isso, como fez? O De Rossi apresentou um bom futebol. Entende? Tamo junto. Outra coisa. Tem rumores aí que a Roma tá trazendo o danço. Seria uma ótima contratação.